Aqui pessoal, ó Tá aqui minha gata, né Como eu falei, eu ia gravar o vídeo dos fiatinhos dela, ó Tem esses dois pretinhos, tá vendo? Ó Esse daqui é macho Esse daqui também é macho, esse daqui é fêmea e esse daqui é fêmea Olha, os bichinhos são bonitos demais Esses dois, ó, branquinhos e céus dois, é azul que nem a mãe, ó Aí, ó, sem vergonha Eles tão mamando, eles já comem e eles gostam de mamar, sem vergonha É mesmo, bebê Aí, ó Gatinho sem vergonha Peraí Peraí, peraí, peraí Eles dormem aqui, ó Ó Tadinho Olha aí, gente, eu vou adorar tudinho Eu acho que eu vou adorar hoje mesmo Vou adorar eles, tudinho Os bichinhos, tadinho E aí, meu menininho Até é isso, gente Quem gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilhe valores Falores Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.